Façam-me barulho, façam-me barulho, que hoje não há fado, mas vá ser triste na mama, mano. Eu estou aqui no norte a fazer stand-up pela primeira vez, é altamente o norte, mano. Só que é que se ouve a expressão, bora apanhar a p***a. A sério, mano, isso é lindo. Eu estava com o pessoal de Bilhão Ruiz junto à noite, eles bora apanhar a p***a, bora. E não é que eles foram mesmo atrás de mim, mano. Não, e o mais estranho é que eles foram sempre... Muito obrigado. E o mais estranho é que eles foram atrás de mim e finalmente quando chegaram para a dada, tocaram nela e depois fugiram e disseram, agora és tu que apanhas. What the f***, mano, qual é a tua alma? Então, olha, aconselho já agora a desligarem os telemóveis, porque se algum dos vossos telemóveis tocar, eu vou atender e assim do outro lado pensam que não falam para o estrangeiro e nunca mais vos telefonam. Eu não vou-te a pagar um euro por uma chama por um minuto, se és estúpido. Parece que não, mas eu não me sinto muito confortável daqui a pouco. Porque sou um gajo estressado. E o estresse faz muitas coisas em mim, como por exemplo, como vocês podem ver, eu não consigo parar de tremer. Por isso ainda bem que eu estou a segurar o microfone, porque se eu não tivesse no bolso, vocês iam ficar com a ideia errada. Não é não? Outro problema que eu também tenho quando estou estressado é vomitar. É estúpido, mas é... E o Sete Estacas que faz dias há mais de tempo deu-me um conselho. Ele disse, oh, mas para tu relaxares e não gragares. Imagina o público nu. Mas tu não ajudas, mano. Outro problema que eu também tenho quando estou estressado é roer as unhas, a rua as unhas compulsivamente. E outro amigo meu para parar aconselhou-me, olha, põe um piripiri. O que deu certo, até ter de limpar o cu. Não, não, é sério. Usem sempre papel higiênico. Sempre. Foi um erro que eu cometi uma vez. Mas é malabra boca e sei o que é que vocês estão todos pensando. Sim, eu sou mamífero. Tenho pelo, não ponho ovos e tenho leite no peito. Ou eu sou o único que se masturba sentado quando vê porno, não? Cara, às vezes não tem tempo para me limpar, os hambúrgueres têm de ser servidos rapidamente. Senão não é fast food. Depois sai do trabalho e diz, oh Miguel, cheiras a fritos. E eu digo, ah, são os meus neurones. Como vocês podem ver, infelizmente eu fumei muito a gansa. Mas eu parei. Eu parei de fumar gansas porque... Por que é que eu parei de fumar gansas? Ah, eu parei de fumar porque estava a ficar sem memória. E não me lembrava de coisas simples como o meu BI. Ai, não me lembrava de coisas simples como o meu nome completo. Ou o meu dia de anos. Talvez não devia ter usado o meu BI para fazer filtros, quer dizer... Mas também coisas tristes. Eu cheguei a ser apanhado pela polícia. A fazer um charro de pólen. Foi aborrecido. Mas vendo as coisas pelo lado positivo, eles não tiveram de gastar tinta para imprimir a minha impressão digital. Calma. Os fumadores estão-se a rir. O resto está tipo, por que é que estás a esmagar abelhas e mal me queres? Isso é estúpido. Os fumadores continuam a rir, isso é afervalhado. É, fumam gansas, não é normal? Eles não sabem de que é que estão a rir. Mas pronto, eu também, além de gansas, eu parei. Mas também bio muito. Bio muito ao ponto, infelizmente, de ter de ir ao JAA. Que é irónico, porque é um sítio muito triste. Mas o nome daquilo é o nome de Pedro Riz. Ahá. Vai lá, vai lá, vai lá. Mas há uma cena que vocês não sabem falar em Ber, que é, no continente, o verbo FAR tem duas conotações, enquanto nos Jassôs só tem uma, que é PEDAR. Enquanto que aqui também é a superar. Não é estranho? Ou seja, vocês já estão a imaginar a confusão da primeira vez que a polícia me parou numa operação Stop Anã. Bufa aqui, se vosso favor. Sério, não é? Bufa aqui, se vosso favor. Eu não, eu não, a polícia, eu não sei o que é. Bufa aqui. Ele é a buffet, hein? Ele ficou-se espreendido com MAD, e eu fiquei-se espreendido porque eu quiser. O senhor tem álcool no peito. E vi tanto, vi tanto, que eu, infelizmente, vi demasiado ao ponto do meu fígado de ficar de greve. Pelo menos foi isso que eu disse ao meu médico quando ele disse que eu precisava de um transplante. Não, não, ele não deixou de trabalhar. Eu sou tal de tempo pelos seus direitos. Ele é o quê? Filho de preto. E o médico, parece, agora... Esse é, como eu... Para alguns de vocês podem pensar que eu fui racista porque fiz uma conotação entre a etnia negra e a ausência de direitos. Pois, como o meu humor é absurdo, eu não devia buscar ideias já reeditadas. Mas está-se bem. Eu gosto, eu mandei drogas suficientes ao ponto de conseguir categorizá-las de acordo com a voz. Criam na minha cabeça. Por exemplo, qualquer ainda. És o maior. Está-se a rir, não é? És o maior. És o maior. Speed. És o maior. 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 Ninguém se riu muito da do MD, não é? O pessoal da MD não costuma ir à comédia. Às horas estão a estacionar carros, não é? Mas pronto. De que é que eu vou falar agora, meu Deus? Eu deixei de mandar drogas. Parei. Por acaso eu parei porque eu ficava com a depressão. E a depressão dava-me para ter pensamentos suicidas. E, acredita em mim, não quero não ter pensamentos suicidas quando estão pedrados. Isso não é algo tipo... Eu vou dar um tiro no meu estômago. Mas antes, eu vou beber uma lata de tinta verde. Só para depois pensarem que eu sou um alien. Ou então ponho uma corda à volta do meu pescoço num avião em pleno voo e amarro uma porta de emergência e abro a outra. Pau! Só para sempre ficar de nozível na horizontal. Mas eu posso estar aqui a falar de coisas deprimentes, senhoras e senhores, mas a verdade é não há nada mais deprimento para um homem do que não conseguir pôr o seu pequeno zé de pé. Aos todos nós não é conseguimos compreender a dor de ter um fit atrapalágica, não é? Isso aí, faço desculpa. O dia que conheci uma inglesa, porque é essa mudança, mas é o dia que conheci uma inglesa, chamada a Ana e pensei, olha, uma bifana e levei-a a um bar para ela beber algo tipicamente português, de licor. Ela bebeu e disse, oh, licor, saco! E disse, é como quiseres, de uma maneira ou outra. eu já sei porque é que os portugueses gostam de suecas, porque elas não jogam com baralho tudo. Vai lá, vai lá, se não foi assim tão má. Dando-se um drasticamente. Isso é o único gajo que fica fodido quando vêem imagens no espaço. Quer dizer, eu se quero ser astronauta tenho de tirar um doutoramento, passar por provas físicas ou então ser um cão. Desculpa, mas o Miguel não tem as qualificações necessárias para ser um astronauta. Então se, vamos, o Bobitango, ele é mais perceptível. Mas, só para finalizar, mesmo para aqui para o fim, vocês sabem o que é que escrever piadas e dar como são os tomates tem que me... Ambos são um trabalho chato feito por chatos. Muito obrigado. Obrigado.